Depois da estreia da cauda de sereia, tu vai fazer o que agora, Júlio? A cauda de sereia já foi embora, por meu Deus me deu, pernas de um ramo. É que eu acho que quando eu saio da água, eu fico humano, quando eu entro na água, eu fico sereia. Ai, é? E agora a sua cauda vai pegar um solzinho ali, ó. Chama o Tik Tok e o Kawaii pra brincar dos pulos. Brincar dos pulos, Tik Tok. Brincar dos pulos. Vai lá. Vai não. Desafio dos pulos. Vai, Júlio, comecei. Diz o nome do pulo. Pulo, estátua. Vai da lateral dele. E aí.